Fazer a divulgação de uma música, principalmente se você tá começando do zero, definitivamente não é uma tarefa fácil. Por aí existem várias estratégias de divulgação, existem algumas que funcionam, outras que não funcionam, mas nesse vídeo aqui eu vou te passar uma estratégia muito boa pra você aplicar bem na sua música, então me acompanha aqui que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Como eu disse, existem várias maneiras diferentes de você divulgar uma música, e uma delas que comprovadamente traz um bom resultado é a técnica de colocar sua música em uma playlist. Com a revolução das plataformas de streaming de música, uma coisa que se popularizou pra cacete foi as playlists. Hoje você consegue entrar bem no seu aplicativo de música e pesquisar por músicas para ouvir na academia, e vai aparecer um monte de playlists com várias músicas pra você ouvir na academia. Só por aí já dá pra entender onde eu quero chegar, né? Já pensou você conseguir colocar sua música nessas playlists? Várias pessoas que buscam ou que seguem essas playlists vão ter acesso ali à sua música de uma forma automática e passiva, mano. Enfim, existem diversas formas também de você colocar sua música nessas playlists, mas hoje eu vou te mostrar como fazer isso, talvez a forma mais fácil de fazer isso usando uma plataforma nova aqui. E a plataforma que eu trago aqui hoje é a Matchify. Basicamente ela permite com que você coloque a sua música numa playlist da forma mais fácil possível. E não só com playlists, mas você pode divulgar com influências e magazines também, eu vou mostrar isso já já. Mas a proposta dessa plataforma aqui é muito foda, velho. E logo aqui já tem, ó, Start Now for Free. Então você pode começar a usar a plataforma de graça. Ok, você vai acessar o site que tá bem aí na descrição. Acessando o site, você vai entrar nessa página aqui, pode ser no celular ou no computador. No computador é melhor porque você tem acesso às coisas de uma forma mais fácil, mas funciona no celular também. Entrou no link que tem bem embaixo, aqui em cima vai aparecer a opção pra você fazer a conexão com o seu Spotify. Sim, o Matchify trabalha meio que junto com o Spotify. As contas são conectadas, então você vai ter que ter uma conta do Spotify pra conectar aqui também. Vinculou a sua conta do Spotify, agora você já pode vir aqui, ó, em Match. Aqui você pode definir aonde que você quer divulgar sua música. Quer divulgar nas playlists do Spotify, no TikTok, tá ligado? Você pode procurar por alguns influencers pra divulgar sua música no TikTok. E alguns magazines também, que são meio que alguns blogs online, tá ligado? Eu vou mostrar aqui já já. Mas começando aqui pelo mais importante, que é o nosso Spotify, pra gente divulgar aqui nas playlists. Então clico aqui no Spotify, já vai abrir aqui, ó, tela nova aqui pra mim. Aqui é bem simples, é dividido em duas etapas. Então tem a etapa 1, que é onde você vai colocar aqui a sua track do Spotify. E aqui na segunda etapa, a gente vai definir o gênero da música, que é pra gente procurar as playlists mais compatíveis pra nossa música. Então eu vou entrar bem aqui no meu Spotify e vou pesquisar aqui por um artista aleatório, já que eu não tenho música, né? Vou pesquisar aqui por Cello. E eu vou vir aqui na música Poucas Ideias. Vou vir aqui em Compartilhar e Copiar o link da música. Copiado o link, eu venho aqui na primeira etapa e colo o link da música dele. Importou o link aqui da sua música e já identificou, agora você vem pra segunda etapa, que é onde você vai colocar ali o gênero da sua música. Eu vou colocar aqui que é o trap, né? Ele faz o trap pesadão e pá. Tem vários gêneros de trap diferentes. Você pode procurar o que mais encaixa aí com o seu gênero, né? Eu vou colocar aqui que é só o trap padrão. Aqui já apareceu, ó. Procure por mais de 500 playlists. Então tem mais de 500 playlists aqui na plataforma só de trap. Vou clicar aqui pra fazer a pesquisa, pra fazer o match, né? Pra procurar as playlists pra mim. Então aqui, ó. Já pesquisou, já tá aparecendo aqui as playlists. Tá atualizando como você pode ver aqui, ó. 13 playlists. Já atualiza pra 14. Aqui ele vai procurando por playlists que possam combinar com a sua música. E ele realmente analisa a tua música, o gênero e como que a sua música é. E procura por algo mais semelhante possível. Porque também não é aleatório. Não é, ah, eu faço aqui um trap de tal jeito. Eu faço um trap triste. E eu quero entrar numa playlist de trap hard. Não! Não combina. A sua música tem que combinar com a playlist. Então só envia a sua música pra playlist que faça sentido. Enfim, deu aqui, ó. Match de 90% com essa playlist aqui. Essa Goal 2. Então você clica nela. Já vai abrir aqui, ó. Algumas opções pra você analisar essa playlist. Tem aqui, ó. Match de 90%, como eu falei. Aqui do lado você pode ver algumas características dela, tá ligado? Se é uma playlist mais dançável, tá ligado? Se tem mais energia. Se tem mais instrumental. Como é que é o mood. O sentimento dela, tá ligado? Se é mais feliz. Se é mais triste. Então você vai procurar e ver se é compatível com a sua música. Com a sua letra. E por que que isso é importante também? Porque não é só enviar a música pra playlist que ela já vai entrar lá automaticamente. Não. Existe alguém por trás chamado Curador. Basicamente o Curador, ele fica responsável por analisar música. Se a música for compatível ali com a playlist, ele aprova. Se não for compatível, ele rejeita. Por isso que eu tô falando. A sua música tem que ser compatível. Enfim, mas aqui apareceu que deu match. Tá ligado? Aqui, ó. Dança, habilidade, acústica, energia. Bem frenético. O mood também é mais ou menos. O tempo ali também é um pouco rápido. Então eu acho que realmente a música do Tielo combina com essa playlist. Então o que é que eu posso fazer? Antes disso também você pode analisar aqui, ó. Tracklist. Que são algumas faixas que tá dentro dela. Você pode abrir ela no Spotify também. Então clica aqui em Open 1 Spotify. Que ele vai abrir o seu Spotify lá. E você pode ver as músicas que tem lá. Se você quer realmente entrar nela. Analisou tudo isso? Pá, deu certo? Clica aqui, ó. Puxa o playlist. Clica aqui, ó. Ele já vai enviar a sua música lá pra ser analisada pelo curador da playlist. E isso você vai fazendo. Vai procurando. Apareceu aqui que eu já enviei pra essa. Você pode enviar pra várias aqui, ó. Tem essa daqui que deu match também. Você abre, analisa se for certo e envia a sua música. Vai passar ali pelo processo do curador. Foi aprovada. A sua música já entra na playlist. E isso não só com o Spotify. Como eu falei, tem aqui também alguns influencers. Então vou jogar aqui o link da música aqui. Vou procurar por trap, né? Procurar aqui por trap e dar um match. Ele vai dar uma procurada por alguns influencers no TikTok. E vai aparecer aqui, ó. Vários influencers pra você candidatar e enviar a sua música pra eles também. Basicamente, eles vão fazer um vídeo ali com a sua música de fundo. Se for compatível com eles. Tem aqui também alguns magazines. Que são meio que blogs, tá ligado? Websites online aí pra você. Meio que pôr a sua música também. Alguns sites. Na grande maioria relacionados com música, né? Enfim, são essas três formas que você tem de divulgar a sua música. Agora, ainda um pouco mais aqui, ó. Tem as partes dos curadores. Então, se você quiser mandar pra algum curador específico, você manda. Tem alguns curadores aqui de playlists. Alguns mais famosos, bem famosos, né? Então você pode clicar em alguns deles aqui. Procurar por algumas playlists pra mandar direto pra eles. Um detalhe também é que você pode ser um curador. Você pode abrir a sua playlist no Spotify. Você mesmo. Vai no teu Spotify. Cria uma playlist e vincula ela aqui com o Matify. Pra você ser um curador, então, as pessoas vão mandar solicitação pra enviar uma música. Você analisa uma música e coloca ela na sua playlist. Se for compatível com a sua playlist. Você pode estar do outro lado também. Aqui também tem outros detalhes, como essa parte aqui de análises. Basicamente, você pode enviar a sua música pra ser analisada por uma equipe do Matify, tá ligado? Eles vão analisar ali a sua música e meio que identificar ali o seu perfil de artista. E te dar algumas dicas de como você pode divulgar e tal. Tem essa parte aqui também de playlist check. Que você pode usar tanto no Matify quanto fora. Que ela serve pra analisar uma playlist do Spotify. Então, se eu vim aqui e pesquisar, ó. Academia. Vou vim aqui, vou copiar o link dessa playlist. E vou jogar aqui no playlist check. Pra ele verificar essa playlist pra mim. Clicou aqui em check. Ele vai dar uma avaliada e vai mostrar aqui, ó. Essa playlist é real. Mas como assim é real? Acontece que em algumas playlists, eles usam bots. Pra poder ter views e seguidores. Bots são seguidores falsos, tá ligado? Pra quem não sabe. Então, tipo assim. Às vezes você paga pra entrar numa playlist. Porque isso tem muito. Muitas playlists são pagas. E você paga pra entrar numa playlist de, sei lá. 100 mil seguidores. E vai ver se a playlist tem bot. E você nem sabe. Então, essa ferramenta aqui serve justamente pra você ir lá. E testar se é realmente verdade ou não. Enfim. Agora, vamos falar de preço. Tá ligado? Vamos falar de preço. Mas como eu falei, tem como você entrar na Matify de graça. Tem sim. Então, você pode usar ela e já entra aí no link da descrição e se cadastra. Então, aqui como vocês podem ver, tem quatro planos diferentes aqui. Três pagos e um gratuito. No plano gratuito, você pode enviar a sua música em até três playlists por mês. Tem esse limite aí, tá ligado? Você também ganha ali 50 euros em créditos aqui dentro da plataforma. E tem alguns outros benefícios grátis aqui. Mas como eu disse, é de graça, velho. E aí, de graça, você já pode começar a divulgar a sua música nas playlists. Não custa nada. Agora, se você realmente já estiver disposto a pagar ali pela plataforma, você quer investir mais, iniciando aqui com o plano artista. Tem várias possibilidades aqui. Já tem envios ilimitados. Então, você quer enviar a sua música ali pra playlists ilimitadas? Você pode enviar. Você pode entrar aqui no programa de aceleração da Matify. Enfim, tem várias outras vantagens aqui também. Esse plano aqui já vale muito a pena e é o mais popular. Agora, tem outro plano bem aqui, que ele é bem mais completo, tá ligado? O plano argência. Então, esse plano aqui, eu indico ele mais pra vários artistas. Então, sei lá, se você quer entrar na Matify junto com alguns amigos seus, ou então você tem uma label, você tem um selo aí, ou você tem uma gravadora com vários artistas, esse plano aqui vai ser perfeito. Porque ele permite colocar vários artistas dentro da Matify pra você divulgar vários artistas de uma vez. E aqui tem o plano VIP, tá ligado? Que é uma solução mais completa e pá, depois você dá uma olhada aí. Enfim, a Matify definitivamente é uma alternativa muito da hora, porque como eu falei, você pode começar de graça e depois, se valer a pena, você contrata um plano, tá ligado? Realmente é uma plataforma inovadora e diferente. Se você entrar no meu link, que tá bem embaixo, você ganha um desconto especial nesses planos aqui. Então, você vai pagar bem mais barato na sua assinatura. Então, não perde o seu tempo e entra no link bem aí na descrição. Espero que eu tenha te ajudado. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like bem aí embaixo. Se inscreva no canal também pra não perder nenhum vídeo. Eu trago muito conteúdo sobre música e divulgação. É um conteúdo completo pra artistas. Então, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo.